Bom dia, povo feliz! Ou boa tarde ou boa noite! E hoje, gente, nós estamos... Ui, o sol tá pegando muito no meu rosto! Nós estamos, gente, numa das entradas do Parque Nacional do Iguaçu, aqui em céu azul, no Paraná. Nós já saímos do Paraguai e eu acabei não gravando mais flores, porque cidade de fronteira ficou bastante difícil, depois a gente acabou seguindo o caminho e parando bem pouco. E agora nós estamos aqui e eu vi bem poucas flores, mas tem muitas plantas daquelas árvores bem legais que eu gosto, cheia de orquídeas sem flores, mas estão nas árvores. Então vamos ali! E olha o verde, gente, maravilhoso! Já choveu, refrescou, aí pensa na alegria que fica de poder estar num lugar mais fresco. Então vamos ali ver as plantas! Essa área, gente, toda essa área aqui é na entrada do parque, é área para estacionamento, é liberado para o pessoal fazer piquenique, tem uma trilha calçada que o pessoal faz caminhada, é de cerca de 900 metros, o guarda nos informou, e a gente deve pernoitar por aqui hoje. Vai ter vídeo completo no canal Jabuti Motorhome. Aqui nessa construção é onde fica o escritório do ICMBio, que é responsável pelo parque. E ali tem mais uma construção, onde fica o guarda-parque. Então a gente deve pernoitar por aqui, é permitido pernoitar a Motorhome uma noite. E amanhã a gente segue viagem. E olha só, vamos ali, na beira da mata. Um gramado maravilhoso, tudo verde, gente. E vamos ali ver que plantas e que árvores a gente encontra aqui na beira do parque. Eu estou andando de croque, para proteger um pouco os pés, porque a grama já está sendo podada, uma parte já está podada, mas aqui onde a gente estacionou o Jabuti, ainda a grama está alta. Lá mais ao fundo já está bem podada, está mais baixa. Então o guarda pediu para a gente tomar cuidado, porque é a presença de cobras. Então a gente vai tomando um pouco de cuidado aqui. As borboletas, gente, são muitas. Eu já vi várias, enquanto a gente conversava com o guarda, eu vi várias borboletas diferentes. E olha, ela vem se exibir, mas só que não para para a gente gravar. E aqui, gente, olha, tem pés de chachim, ainda pequenos, mas é um pé de chachim, essa espécie de samambaia. A região aqui passou por uma seca intensa, até poucos dias estava muito, muito seco, segundo informações de moradores. Inclusive as lavouras sofreram perdas gigantescas esse ano. Mas agora já deu chuva, então começa tudo a ficar verde. Essas plantinhas aqui sofreram com a seca, provavelmente. O musgo, conforme dá uma chuva, ele já se recupera. Já está todo verde, mas as outras plantas sofrem mais. Aqui, as plantas, hóspedes, e olha que viçosos, gente. A grossura do talo. E aí descem enfeitando a árvore. O pé de orquídea, num momento sem flores, deve ficar um espetáculo quando floresce. Essa outra espécie de cacto também, que também dá flores. Aqui tem uma flor caída no chão. Parece a flor da paineira. E é a flor da paineira, ó. Então deve ter pé de paineira aqui próximo. E acabou caindo com o vento. E esse musgo, gente, é muito lindo. Maravilhoso esse verde. Aqui tem outra árvore com o pé de Guaimbé gigante, gente. Uma parte da árvore morreu, ficou só o tronco. Deixa eu pegar a favor do sol, porque senão dá reflexo. Olha o tamanho, gente, do Guaimbé. Enorme. As orquídeas, né, que estão nessa parte aqui. Muitas orquídeas e muitas outras lá no alto. E plantas hóspedes. Eu fico imaginando como deve ficar tudo muito lindo quando as orquídeas estão floridas. Aqui estão só as marcas, né, das flores, bem ali. Mas deve ficar muito bonito quando isso tudo floresce. Aqui uma bromélia. O pé de bromélia também, no momento, está sem as flores. E tantas outras plantas que crescem grudadas nas árvores. Aqui tem a placa do nome da árvore. É um anjico branco. A árvore é gigante. Aqui é uma floresta nativa que foi preservada. E hoje faz parte da área do Parque Nacional do Iguaçu. Aqui, gente, olha só que interessante. As cigarras já se desprenderam dos seus casacos. E aí ficam só... Ficam só as roupinhas ocas aqui. Eu não sei no que a cigarra se transforma quando ela sai daqui de dentro. Mas, ó, está seco, gente, ó. Está seco. E essa parte de cima aqui está aberta, ó. Então, o bichinho já saiu daí. Já sofreu a metamorfose e são muitas, ó. Aqui a borboleta a gente sabe que vem da lagarta. Agora, a cigarra eu não sei. Eu não sei também se ela vira uma borboleta ou que tipo de animalzinho, de inseto, que ela se transforma. Aqui um pé de açaí. O açaizeiro ou o palmito. As samombaias de jardim. Ou nativas. Essas são samombaias nativas. Todas as comidas de bichinho. As folhas algumas decepadas dos bichinhos. Ao fundo tem aquelas samombaias gigantes lá, gente, ó. São os pés de chaxim. Já maiores. Mas é muito gostoso poder ter esse contato com a floresta, com a natureza. A gente já ouviu o canto dos papagaios, de tucanos. É difícil gravar as aves, mas elas estão aí. Aqui outro pé de orquídea gigante, ó. Então vocês imaginam quando estiver com flores. Bem aí embaixo passa a rodovia, a BR-277, que segue para Cascavel. E nós vamos fazer uma caminhada aqui na trilha. É bom que a trilha é uma espécie de piche, um asfalto, né? E aí fica no limpo. Fica bom para fazer a caminhada. Vamos descobrir o que mais tem por aqui. Nessa floresta linda. Olha, o jabuti até combina com esse gramado verde. Aqui as borboletas. Eu vou tentar aproximar a imagem, porque se eu chegar perto, elas voam. Olha que linda, gente, a borboleta. E a outra está bem aqui no chão, ó. Cadê a borboleta? Aí. Muito lindas as borboletas. Aqui mais plantas, hóspedes. Mais orquídeas no alto. E olha aquela árvore ali, gente. Essa árvore, olha que espetáculo. Olha. Olha o tamanho dessas folhas, gente. Olha só. Essa é também uma espécie de cacto. Mas olha que viçosas. Gigantes as folhas. Ali são orquídeas. Lá no alto tem mais. E o outro cacto, que é esse aqui de baixo, ó. Esse. Cheio dos frutinhos, ó. Cheio, cheio de frutos. É muito legal, gente, de ver uma árvore assim, pencada. Pencada de hóspedes. Muitos pés de palmitos ou açaízeiros. Aqui mais um pé de guimbé. E vamos continuar a nossa caminhada. Vamos descobrindo juntos o que encontramos por aqui. Olha, mais uma árvore cheia de orquídeos e cactos. E as árvores, gente, gigantes. Enormes. O tronco todo verde, revestido. Aqui tem uma espécie de frutos, ó. Não conheço essa planta. Muitos frutos ali no alto. O canto dos pombos. Eu não sei se vai pegar com o celular o som, mas é muito agradável ouvir o canto dos pombos. Aqui já é uma trilha na mata, mais fechada. Eu vou acabar deixando a trilha de lado, porque eu estou sozinha. E eu sei que aqui tem animais silvestres. E a presença de onças. Eu prefiro fazer trilha assim, mas acompanhada. Pelo menos eu e o Dalsy, se a gente está junto, é mais seguro. Então vamos aqui só nas margens. Parece uma mini floresta, gente. Olha. Aqui tem os bancos bem rústicos, feitos de troncos de madeira, para o pessoal que vem fazer caminhada também pode sentar e descansar. Aqui o pé de Guaimbé aproveitou o tronco de um coqueiro, que morreu, ficou só o toco e está crescendo. Aqui uma árvore de alecrim. Também gigante. Segundo o guarda-parque, vem muitos estudantes fazer pesquisa, fazer seus trabalhos, fazer estudos das plantas, de animais, aqui na área do parque. Aqui uma figueira brava. Essa árvore aí. Também tem os pés de Guaimbé lá no alto. Aqui uma orquídea. E aqui a folhagem. E aqui um pé de caroba. Também gigante. E aqui no meio do verde, uma planta cheia de flores, gente. Olha. Olha que legal. Cheio de flores. E lá no alto, a laranjeira, também cheia de frutos. Muitos, muitos frutos da laranjeira. Cresceu no meio da floresta. E aqui o bebedouro, para o pessoal que vem fazer a caminhada, vem fazer a trilha e tem água potável para tomar. E a trilha segue, gente, pelo meio da floresta. Um ambiente muito, muito agradável. Aqui também tem mais uma trilha, ó. Que segue. Mas também, eu prefiro fazer trilha assim, quando estou acompanhada. Sozinha, vamos pelo limpo. E aqui as orelhas de pau, que eu gosto tanto. Eu acho incrível como a natureza se renova, se reinventa. E um pedaço de pau podre, saem as orelhas de pau. E são muitas, muitas espécies. Muitas espécies e muitas cores. Aqui a folhagem da folha toda listada. Olha, toda de riscas. E as costas das folhas, ó. É roxa. Como é incrível a natureza. E olha o que eu encontrei aqui no caminho, gente. Essa aqui é a fruta do ariticum. Quem é aqui do sol conhece, ó. Ela é muito semelhante com a pinha, caseira, né? Mas essa é nativa. E é muito, muito saborosa, gente. Pensa, quando a gente era criança, na época que tinha ariticum, a gente saía vasculhando. Essas frutas aqui, gente, provavelmente elas se desenvolveram um pouco devido à seca muito longa que ocorreu aqui nessa região do Paraná. São muitas frutas caídas aqui no chão. O pé deve ser bem grande. Bastante frutos caídos aqui. Mas bastante miúdos. Normalmente os frutos são mais graúdos. E essa árvore bem aí, gente, é o pé de ariticum. Os galhos estão lá no alto. A folha é bastante semelhante com a pinha. Não sei se a imagem... Eu vou tentar aproximar para pegar o fruto. Não sei se vai aparecer na imagem. Dá para ver um fruto ali, amarelinho. Tem bastante frutos lá no alto. Aqui no parque é proibido coletar frutos, folhas, plantas. É a área de parque, então. Os frutos devem ser deixados para os animais se alimentarem. Segundo o guarda, aqui aparecem bastante cutias, pequenos animais, aqui bem próximo da entrada. Então a gente deixa para os animais se alimentarem. E a trilha segue. Então a trilha, ela contorna toda essa parte já bem próxima do estacionamento. É uma parte mais limpa. aí a trilha de caminhada. E a trilha no meio da mata aí entra ali na mata fechada e segue por dentro da mata. Eu vou finalizar porque senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse registro. Eu fico muito feliz, muito, muito mesmo com todos vocês que estão assistindo os vídeos, estão colocando comentários. O canal vem crescendo bastante e eu agradeço de coração a todos vocês. E aproveitar e convidar vocês se ainda não é inscrito, se inscreve para dar aquela força para ajudar, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijos, beijos.